Olha só, o inquérito foi aberto para apurar as causas de um acidente que resultou na morte de um motociclista de 28 anos em Presidente Prudente. O grave acidente foi nessa rua, entre as zonas norte e oeste da cidade. Segundo informações do boletim de ocorrência, a batida frontal foi depois de um dos veículos invadir a contramão. O motorista do carro disse aos policiais que a moto apareceu de repente e ele só teve tempo de frear bruscamente. Várias peças dos veículos ficaram espalhadas pela extensão da rua, vocês podem ver. A perícia esteve no local, o motorista do carro passou pelo teste do bafômetro e o resultado deu negativo para consumo de álcool.